e fala meus camarada muito bom dia 9 horas já que abrir o índice preço abriu nós imaginávamos que abrir só lembrando vocês terça-feira que vem agora vai ter uma aula ao vivo tá se quiser participar vai ter uma aula que ao vivo de mercado financeiro vai ensinar que tudo que eu sei sobre mini índice e sobre outras coisas também e totalmente gratuita tá só se inscrever aí link na descrição aula grátis pode ficar tranquilo não vou querer te vender nada aí depois da aula não valeu o mercado abriu como eu postei lá no instagram ele abriu aqui em cima onde a gente imaginou que abrir mesmo em cima do preço se você não é não me segue no instagram eu posso falar todo de história vai lá no instagram vou deixar o link do instagram na descrição segue lá para você ficar sabendo das notícias lá tudo direitinho hoje mesmo eu postei algumas coisas lá interessantes sobre é sobre o mercado porque que eu tô operando e tal corre lá instagram vai estar aqui na descrição do vídeo muito bem o mercado tá calado caracterizando que eu tinha falado lá na história ele pode fazer isso aqui e pode subir né ele essa estourada aqui ó essa estourada foi por causa da do pronunciamento do lira ontem o lira o lira falou que o lira falou que ia descartar a bolsa família então ontem o lira falou que não que não vai descartar a bolsa família então que vai ter bolsa família então por causa disso aí vou ver se eu venci deu uma acelerada e o índice deu essa paulada aqui ó de quatro mil pontos tá então o que eu esperava para hoje eu esperava ele aí ele fechou aqui ó nessa indecisão aqui eu esperava ele vim fazer o pullback como eu falei lá na história e subir ou né ele vim fazer aqui ficar nessa indecisão e retornar pra pagar o que o lira fez ontem né eu queria ser amigo do lira saber essa informação aqui e entrar antes que quem entrou aqui meu amigo saiu bonitão mas só que ele tá ele tá aqui já fechando em cima da bvwap eu acredito que vai fechar em cima da bvwap se ele fechar em cima da bvwap ele vai pegar esse patamar de cima eu imagino né tem bola de cristal não mas eu acredito que sim aí a gente vai engatar uma compra aqui dentro da nossa estratégia lembrando nosso loja de seis por cento deu seis por cento mas cai fora do mercado beleza mas eu tô desde o mês para desde janeiro invicto não perdi nenhuma operação graças a deus então invicto no mercado show quer saber o que eu faço segunda-feira ao vivo às 20 horas aqui tá mas você participar tem que tá escrito aí na descrição tem um link link tá escrito ao ao vivo você vai lá e clica deixa o seu e mail para eu ter controle para eu te avisar no dia da 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 aula também fechou então beleza vamos aguardar aqui eu tô esperando vai fechar a vela ea gente vai entrar na máxima dessa vela que ele tá me dizendo que vai embora aqui pra cima aqui pessoal gostou da notícia da nossa família e também cara mais 11 11 mais uma coisa que vai fazer que ele subir que lá fora tá despencando nem nem sempre mas geralmente quando lá fora tá despencando é aqui no brasil sobe né esp 500 também caiu então vamos ver lá lá tá tudo negativo e o meu indicador aqui também ó mais para frente nas aulas ao vivo eu vou explicar mais sobre esses indicadores aqui e o meu indicador também então tá vamos prestar atenção aqui e deixa eu ver fechar aqui a gente vai engatar uma compra fechou estamos com a nossa compra ali já preparada não pegou ainda mas ele voltou mas tudo indica que ele vai para cima e vamos buscar no assunto por cento aqui eu tô querendo hoje aí 16 conto para bater nosso 1 por cento e chegar 5 por cento no agregado do mês mas é provável deixar rolar um pouquinho porque tá bonito esse trem para subir aqui hoje em vamos ver acompanha aí comigo e pessoal é só aqui é só operação mesmo tá é só operação o aula é terça-feira ao vivo às 20 horas escreve aí na descrição é totalmente gratuito totalmente aí no 0800 vamos ver se vai lá vamos esperar né vai ver tá dando uns spread meio longo aí tá meio esquisito hoje e se der o nosso 1 por cento a gente tem que sair rápido porque ele tá esquisitão e pode ir querer subir pegar o stop da galera e voltar né e gosta de fazer isso fez que foi não foi vamos ver se pega né vamos esperar vamos aguardar geralmente as operações dura cinco minutos aí e se ele voltar e não pegar nossa ordem nós dentro da estratégia a gente pega a perca da máxima essa estratégia minha show de bola que se ele for no que eu tô pensando a gente pega e se ele não for e ele voltar a gente pega também então onde ele foi a gente só perde se ficar nessa gracinha aqui igual estava ontem mas ontem graças a deus a gente saiu com por cento se você não viu a operação de ontem o vídeo vai estar no card aparecendo aí agora para você no card vai lá e ver vamos aguardar aqui ó tá com esse prédio longo tá vendo ó e aí tá esquisito hoje é vamos esperar nunca tá igual né o mercado e o tamanho do spread e e e e e e vai agora hein foi pegou nossa ordem fez que foi não foi vamos ver vamos aguardar o spread muito longo foi embora 14 e meta batida seu chão essa foi ligeira hein ele vai embora podia ter segurado mas eu podia ele tá doidão hoje garantir minha meta eu tenho meta né e ai menino ele tá muito doido então já bati a meta é assim mesmo é muito rápido a minha meta você pode achar que é pouco dinheiro mas isso aqui é um por cento no final do mês a 30 por cento tá é isso aqui sobre um capital baixo igual opera aqui de mil e quinhentos você vai pegar aí 14 15 reais dia mas bota aí sobre um capital de 10 mil você ver quanto que não vai dar né capital de 10 mil vamos fazer aqui vamos fazer aqui ó ó ó 10 mil mais um por cento diário da 100 reais dia aí se você vir é é lógico né 10 mil mais e aí se você conseguir a minha meta é vinte por cento ao mês e dá dois mil por mês só que isso aqui é juro composto né você vai fazendo juro composto aí no final dá bem mais show de bola então batendo nossa meta muito rápido aí e ele vai embora hein vou esperar aqui um pouquinho então é isso pessoal aula ao vivo quer saber como é que eu faço isso aí eu tô aí há dois meses aí invicto tá mês passado a gente fez 25% janeiro a gente fez 11% esse mês a gente vai buscar os 20% de novo então você quer saber o que eu faço claro não é só isso aqui existe umas análises que eu vou passar para vocês aí na terça-feira às 20 horas da noite só se cadastrar aqui para receber a aula valeu um abraço e a gente se vê valeu um abraço e aí valeu um abraço